Niaquilo, como você tá dizendo, bora? Vamos embora pra cá? Fotinhas lindas pra vocês agora no quadro Seu Clique. Deise Lima mora no Castelo Branco e assiste com você todos os dias. Jonathan Levi tem seis anos e fez uma tarefinha pra escola falando sobre o meio ambiente. Mas as pessoas tão jogando lixo aqui e podem matar essas plantas tão maravilhosas que existem no nosso mundo. Desenrolado todo. Aprendeu direitinho. Nathanael Guilherme tem um sorrisão largo. A tia Estefane e a vovó Maria das Dores babam muito nesse pequeno que tem cinco anos. E olha só essa família. Maria do Céu, Solange, Rejane, Aline, Maria Vitória e José Vinícius. Marta lá de Santa Rita fecha, viu? Olha o clique poderoso que ela mandou pra gente. O Aslan, que mora em Santa Rita, tem seis aninhos. E olha só o Miguel, ele tem um ano e oito meses e é filho da Andresa. Se você quiser aparecer aqui no seu clique, manda pro nosso WhatsApp, 98893-3999. Agora, a gente...